A CIDADE NO BRASIL Bora lá, Chorizo! O Paolo tá ocupado de novo, né? Ele te mandou pra me ajudar? Porra, é só um show, Paolo! Vamos focar na demo. O primo do Javier em Free Speed pode fechar com os americanos. Ah, um contrato de gravadora americana, nossa salvação! O que tá rolando? É o primeiro show desde que fugimos de esperança e o Paolo já quer estragar tudo. Por quê? A Marquesa vai matar a gente, mas eu pintei o logo por toda parte. Não, eu pintei o logo. E roubei uma zebra, porra. E matei por aquele padre maluco. Sem essa. Você vai fazer o show. Mas que padre? Uma música só e mais nada. Ai, meu amor, a gente podia se matar de fuder, mas tem que se preparar. Pega suas coisas, bebê! Dani, acho ótimo que você esteja falando a sua verdade assim. O que foi, Bicho? Temos que tirar os soldados da casa de propaganda da Marquesa pra colocar nossas coisas lá. Quem tem que ir é você. Ou você com um pouquinho de mim. Nós dois. Entendo. Bora soltar verdades. Como você tá? Ai, meu Deus do Senhor, nada bem. Não consegui dormir. 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 Olha só pra esse mirrito, ele é tão lindo. Vambora. Ninguém anda a pé em Yara. Aqui está a guerrilheira. Muitas eventos, Elisa. Vambora. Tomara que a Clara goste. Bicho, estou na Vila da Maria. Você está aqui? É, em breve. Mas, tinha soldados? É claro. É a porra da casa da Marquesa. Tá, tá. Eu vou me atrasar um pouco. Relarde. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Melhor eu ficar alerta. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. O programa inovador do Viviru só existe graças ao Presidente Castilho, ao Dr. Edgar Reyes e a você, povo Yara. Obrigado. Vem. Eu sabia que ia sair da espalda direita. Que tal? Que tal? Aí, de novo! Que foda-o! Vila, mostra o erro do fúson de erro. Vila, não vai rolar nenhuma folga. Eu entrei para o exército há quase dois anos e não tive um dia de folga. Jesus Cristo, faz meses que eu não deixei. Vai, vai! Viva! Descorta esse fogo na frente. O pare! Tenho cuidado! Vila, olha! Viva! Vamos lá. Vai, Lampo, tá aqui. Deixa comigo. Bicho, pode sair agora. Tudo limpo. Olha ali, Dani. Me encontra perto da minha caminhonete e... Quer ajuda? Sim, com equipamento. Aquela merda é pesada. Tchau. 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 Beleza, vamos começar. De pressa. Ok, Dani. Quando estiver pronta. Dani. Preparada? Eu tô pronto. Por favor, Dani. Nosso sonho. Beleza. A Maria já tem o melhor equipamento aqui. É só a gente ligar essa merda. A gente? Você acha que a Thalia vai ligar a antena, as luzes, os alto-falantes? É claro que não, né? Tá, tá. Vou ajudar. Pode crer. Consegui alguém pra ajudar. A Rádio Libertar vai acontecer. E eu vou estar aqui, monitorando o seu progresso. Desgraçado. Merda. Tá. Antena ativa. Sou hold de guerrilheiro agora. Caralho. Isso sim é um painel de luz, Marquesa. Bicho. Tudo pronto já. Ok. Vem até o palco, motelhada. É a campiagem de tomate. Estamos quase lá, Dani. Corrones. É, parece real. Cadê o Paulo e a Thalia? Você tá um bagaço. Isso sempre acontece. Sempre acontece antes de um show. Finalmente. Verdade sobretudo. Verdade sobretudo. Verdade sobretudo. Verdade sobretudo. Verdade sobretudo. Verdade sobretudo. Trata. Porque na rua se diz que vem a batalha. Não temos medo, a gente nos falha. Você sabe que seguimos dando a batalha. Ei, canalla. Somos os Lloranos. Você sabe que não se desmaiam. Pasa a rua. E verão, um povo que arde metendo a gala. A gente não para, ouviu? Dani, protege o equipamento. Os soldados vão tentar interromper a transmissão. Se o equipamento morrer, a rádio é libertada. Isso não vai acontecer. A gente 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 vai acontecer. Está tudo bem? Estamos vivos. A gente vai acontecer. A gente vai acontecer. Estamos vivos. A gente vai acontecer. Eu vou tentar. ein cartoon. Eu vou tentar. vou falar com a Thalia. Ver se eu posso ajudar a apaziguar as diferenças criativas deles Confio em você, Dani